E hoje também é o Dia Nacional do Idoso, uma população que cresce a cada dia e não dispensa a qualidade de vida. Nos últimos anos, muitos avanços, como o Estatuto do Idoso. Maria José se considera uma guerreira. Teve 18 filhos, venceu um câncer e hoje, aos 79 anos, diz que tem muita alegria de viver, porque ainda se sente útil. Ela trabalha como voluntária numa associação de idosos em Brasília. Já tem muitos anos que eu trabalho lá, tem 20 anos que eu trabalho com isso. Só de eu estar junto com os amigos, quando eu chego lá, chego nos lugares e sou tratada bem, para mim é uma felicidade da vida. A população brasileira está envelhecendo. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE no ano passado. Dos 195 milhões de brasileiros, cerca de 12% têm 60 anos de idade ou mais. Em 2009, esse percentual era de 11,3%. As regiões sudeste e sul do país apresentavam, em 2011, os maiores percentuais de pessoas no grupo de 60 anos ou mais de idade. Nesta segunda-feira, é o Dia do Idoso. Para comemorar a data, várias atividades estão sendo realizadas em todo o país. Em Brasília, por exemplo, em um evento, a Defensoria Pública da União aproveitou a oportunidade para orientar essa população sobre a concessão e revisão de benefícios. Até agosto deste ano, a DPU realizou 865 mil atendimentos. Deste total, cerca de 50% eram demandas de idosos. A terceira idade tem procurado muito a Defensoria Pública da União para analisar demandas previdenciárias. Seja a concessão já de benefícios de aposentadoria por idade, invalidez, pensão por morte. Seja para fazer a revisão desses benefícios concedidos. E também na área de assistência social, que tem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada ao Idoso e ao Deficiente, que eles demandam bastante. O Estatuto do Idoso, que entrou em vigor em 2003, define uma série de direitos para quem tem 60 anos de idade ou mais. Como, por exemplo, atendimento preferencial, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda e ter vagas específicas em estacionamentos. O que a senhora acha que o idoso precisa no país para ser mais feliz? Ser respeitado. E para garantir mais qualidade de vida para os idosos, o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, concede um salário mínimo por mês para pessoas acima de 65 anos, que tenham renda familiar per capita de menos de R$ 155 mensais e que não recebem aposentadoria ou outros benefícios. Hoje, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas acima dos 65 anos recebem o Benefício de Prestação Continuada. Além disso, os Centros de Referência de Assistência Social acolhem e oferecem serviços de convivência para os idosos.